E aí, lindezas, beleza? Espero que sim, porque comigo está tudo bem. E finalmente eu voltei aqui a gravar pra vocês, eu estava morrendo de saudade. Bom, muitos de vocês já sabem o motivo pelo qual eu fiquei ausente, inclusive ele está aqui, ó. É esta, deixa eu mostrar pra vocês, é esta mãozinha aqui. E aí eu fraturei o meu dedo e aí eu estou, assim, num pequeno recesso do canal. Porém, passaram algumas datas especiais, inclusive um ano deste veículo maravilhoso que temos aqui no YouTube, chamado Canal do Caputo. E eu falei assim, não posso deixar esta data passar em branco. E como hoje é dia dos namorados, eu resolvi chamar a minha amiga querida, irmã gêmea perdida lá em Recife, Mari Bandeira, também conhecida como Mari Flex. E hoje a gente veio falar de um sorteio maravilhoso que a gente fez sorteando dois e-books do Universo Paralelo. E pra falar desse sorteio, a gente resolveu contar pra vocês quais são os nossos 5 OTPs do mundo das fanfics. E eu estou muito feliz de estar aqui nesse canal de uma pessoa que eu gosto tanto e que eu acho tão linda. E eu espero que vocês gostem, que vocês se divirtam. Pra quem não sabe, eu sou a Mari e eu e a Caputo somos amigas. E pra comemorar o aniversário do canal e tal, eu e ela combinamos de fazer um sorteio com os e-books do Up. E eu espero que vocês se divirtam, que vocês gostam desse vídeo, que vai falar um pouquinho sobre os nossos OTPs favoritos. 3, 2, 1, vai! Valendo! Bom, como vocês já estão sabendo, temos aqui a presença ilustre de Mari Bandeira. E eu queria dizer que apesar de eu estar fazendo esse vídeo, infelizmente o canal ainda não voltará ao seu ritmo normal de 3 vídeos por semana. Porque eu ainda estou com essa mãozinha aqui debilitada. E sexta-feira eu vou fazer uma cirurgia, eu vou botar um pino nesse dedo que foi o que eu quebrei jogando handball. Isso que dá a gente crescer fitness, não é mesmo, nessa vida. E aí eu farei uma operação na sexta, vou tirar o gesso e depois, semana que vem ou na próxima, tudo voltará ao normal. Ah, pra quem não sabe, vou explicar um pouquinho por cima e dizer que OTP significa, bem do inglês, do grego, latim, pessoal, bem do inglês, One True Pairing, que significa aquele casal, aquele casal verdadeiro. E é aquele casal que está acima de todos os outros. Então a gente veio aqui falar de 5 que a gente ama, assim, de paixão, que fazem os nossos corações aquecerem. E eu não sei porque a gente teve essa ideia horrorosa, porque falar de OTP é muito difícil, não é caputo, é muito difícil. Mas a gente se esforçou, aí eu fiz uma lista aqui, ó, gigantesca, que deu mais nomes do que a gente tinha combinado, que eram só 5 pessoinhas. Mas eu vou tentar ser breve e vou falar sobre as minhas 5 escolhas finais. O primeiro casal que eu vou falar é um casal que eu e a Caputo somos completamente apaixonadas. E, em grande parte, a gente se aproximou muito por causa desse casal. Porque esse casal é um casal um pouco polêmico. Meus mamilos. Mamilos! Mamilos! São muito polêmicos! Mamilos! Mamilos! É a Wes e a Jenny de Sunset Boulevard. Eu acho que todo mundo que conhece ele e a Carol sabe que a gente é completamente viciada em ele. E em Sunset Boulevard. E tem gente que quer que a Jenny fique sozinha. Tem gente que quer que a Jenny fique com a Alex. Tem gente que quer que a Jenny fique com a Drew. Mas a gente quer que a Jenny fique com a Alex porque... Porque é muito lindo, gente. É muito maravilhoso. O Jenny e a Alex, pra mim, eles são o perfeito exemplo de um casal adolescente que se ama de uma maneira muito adolescente, mas que ao mesmo tempo se ama de uma maneira incrivelmente madura. E é claro que eles erram. E é claro que eles acertam às vezes. E é claro que eu tenho críticas a coisas que os dois fizeram. Mas uma coisa que eu acho linda neles é que uma coisa sempre foi clara no relacionamento deles. Eles sempre colocaram a felicidade do outro acima de tudo, sabe? Eles nunca erraram por maldade ou por malícia. Eles sempre erraram, mas privilegiando sempre o outro. Tentando de alguma forma fazer bem ao outro. Eu acho isso muito lindinho. E eu sei que a Caputo gosta também desse casal que é muito fofo. Enfim, eu acho que Jenny e o A.S. podem ser o meu casal favorito da vida inteira. Por favor, eu sei que não podia, mas me deixa usando a missão rosa. É o casal de Little Steps. Por favor, a Naomi e o Harry. Gente, eu amo esse casal demais. É amor. Muito amor. Bom, como a Mari disse, o meu primeiro ATP é um que realmente foi o que nos fez conhecer nesse mundo de fanfic e nos fez ficar amiga que nos apresentou. Porque se não fosse por Sunset Boulevard, eu nunca teria criado o Sereias da Gigi. E conhecido pessoas maravilhosas, principalmente a Mari, que é a minha versão nordestina. Deus jogou eu aqui no Sudeste e ela lá no Nordeste para a gente espalhar muito amor e fofura por esse Brasil. E o meu ATP número 1 é sim eles. É o Wesley e Jenny, o N, também conhecido como hashtag o N. Como a própria Mari disse, o que eu mais admiro nesse casal é que acima de qualquer sentimento que eles tenham, eles sempre prezam pela felicidade do outro. Então é um amor tão verdadeiro que ele não é egoísta. E eu, tudo bem, eu deixo. Eu não vou ficar brava com você falando de outro casal da Gigi, porque eu também sou apaixonada pelo casal de Little Steps. Inclusive, foi a primeira fanfic que eu li da Gigi, então eu também tenho um carinho muito grande. E é um dos meus ATPs, top 10 ATPs. É Naomi e Harry. Vamos para o meu segundo casal. O meu segundo casal deu muito trabalho para encontrar, como todos. Mas esse deu muito trabalho, porque eu saí colocando assim os meus casais e eu percebi que eu tinha colocado um monte de casal da Rai, da Ray, CJ. E aí eu pensei, cara, eu não posso colocar a lista inteira de casal da Raíssa, né? Porque, apesar de ela ser linda, eu te amo, Raíssa. Não dá para botar todo mundo, né? Tem que dividir, né? Para ficar tudo bonitinho. E aí, Carol, você vai me perguntar de novo que eu vou roubar. Eu escolhi o casal da Rai que eu mais estou amando no momento, que é André e Isadora, que eu acho que é um casal muito bonitinho. Mas o que eu mais gosto do André e da Isadora é que a Isadora acabou de sair de um relacionamento muito demorado. Acabou de passar poucas e boas nesse relacionamento. E agora ela está fazendo algo por si. Ela está tentando melhorar. Ela está tentando crescer, se encontrar, se perceber, se ser feliz inteira. E o André aparece nesse momento que ela está tentando se encontrar e tentando se fazer inteira novamente. E eu acho muito bonita a forma como o André lida com a Isadora. O André lida com a Isadora de uma forma muito bonitinha, muito simples, muito pura, muito doce. Eu acho um casal muito doce, um casal muito amorzinho mesmo, sabe? E eu acho... Minha moça está muito doce, sabe? E eu acho que eles são muito fofinhos e que eu espero realmente que eles fiquem juntos, porque de tragédia já basta minha vida amorosa. Ouviu, Rai? Tá, sim. Eu falei que eu ia dar uma roubada e eu vou dar uma roubada, porque eu quero colocar aqui também a Rana e o Oliver, porque... Há, que era um amorzinho difícil. Né, Carol? Principalmente o Oliver, Carol? O louco do Lama, né? Louca. Ó, você cara. Beleza. Acho até preocupante. Mentira, não acho não, que eu sou assim também. Meu segundo casal... Gente, eu juro que eu não estou imitando a Mari, mas meu segundo casal é Oliver e Rana. Tudo bem que eu também me estipo com o Oliver, meu segundo casal fica aí. É um trio. E eu sou apaixonada porque esse casal, ele é muito divertido. É um amor super leve, que até ficarem juntos, né? Acontece várias coisas, mas é um amor super leve. Sabe em Relationship Goals? É o que eu tenho com esse casal. Inclusive, eu também quero roubar aqui. Também sou muito apaixonada por Izzy e Andrei, mas além de Hacker, o casal de Hacker, outro casal que eu sou muito apaixonada e foi também aquele casal que me fez conhecer, a Rae é o casalzinho de Noyei, a Marjorie e o Thomas. Então eu também sou muito apaixonada por eles. Inclusive, recomendo muito que vocês leiam e fico com eles. O terceiro casal é o Dylan e a Madison de Dia de Conduta. Não é um casal muito... Assim, geralmente eu gosto mais de casais que são mais... mais fofinhos, assim. Os casais mais sexys... Não é que eu não goste deles, mas eu geralmente gosto mais de casais mais... sabe? Mas o Dylan... Tem algo sobre o Dylan que me fez admirá-lo, sabe? E eu gosto muito da forma como o casal se desenvolve. A Maddie também é uma pessoa que está passando por esse momento de autodescobrimento, de se conhecer como pessoa, como mulher. E o Dylan, ele também aparece de uma forma muito... Muito... Eu não sei exatamente qual é a palavra, mas ela aparece de uma forma muito... pespicaz ao mesmo tempo que deixando que ela tem o espaço dela, sabe? E eu acho que isso também é uma coisa que me agrada bastante. É claro, eles vão mais para o joguinho da seleção que eu acho super... Mas, de uma forma geral, também é um casal que tem me agradado bastante que eu tenho assistido muito ao Mourosinho de Rafiki. Então, eu gosto muito do Dylan e da Madison. Carol, por sinal, Leia. Você está atrasada nessa história. Eu não sei se você já começou, porque eu já mandei ela começar, porque tem pandas, que ela ama pandas na Carol. E ainda tem dia, Leia, gente. Porque dia, mano... Fica quente aqui, né? Mas é um casal que eu adoro e que eu realmente espero que dê certo, porque, como eu já disse, de trágica, já basta minha vida amorosa. Bom, meu terceiro casal, o OTP, é um casal, tipo assim, gente, aqui eu vou começar a rargar porque a autora deles ela é sensacional. Eu sou, assim, apaixonada pela escrita dela. Sou louca pra que ela comece a escrever uma longa. Estou falando de quem? Dela mesma, da nossa convidada especial. O meu terceiro casal é Karu e Davi. Da história da Mari, que foi feita no primeiro challenge do Up, que é a história Memento. No challenge do Up, se chama Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Me corrija se tiver errado. Mari, essa história, ela é incrível por vários, vários, vários fatos. Mas o casal principal, assim, é apaixonante. A Karu, ela é a enfermeira do pai do Davi. E o pai do Davi, ele tem Alzheimer. E sério, gente, é muito lindo ver a história desses dois se desenvolvendo. Ai, gente, sou muito apaixonada por eles. E o terceiro, quarto. Terceiro, quarto. Quarto. Quarto casal. Quarto. Desculpa, gente, sou de mãe. Eu comecei a ler Caçadora de Corpos recentemente. E eu matei a história toda em duas noites. Então, como eu tô nessa vibezinha ainda meio Caçadora de Corpos que eu tô lendo agora, eu vou escolher o Logan e a Sibéria. Mas o resto não precisa ficar com ciúme que meu coração é grande, tá? É coração de quem tem lua em peixes. Então cabe todo mundo, todo mundo pode ser feliz. Mas eu vou escolher o Logan e a Sibéria. Por quê? Porque eu acho a Sibéria uma pessoa tão precisada de amor. E o Logan, ele trata a Sibéria respeitando os limites dela quase sempre. Não que ele não respeite a Sibéria, não é isso que eu disse, que eu tenho uma de ser mal interpretada. Que às vezes o Logan, ele dá aquela fuçada de barco que eu acho necessária pra que a Sibéria perceba que tem um coraçãozinho ali dentro que ele pode amar, sabe? Mas eu acho que eles são um casal muito... Um precisa do outro de uma forma não independente, mas de uma forma assim, de eles dois se ajudam a evoluir. Eu adoro casal em que as partes se ajudam a evoluir. Eu acho que é a melhor parte de casal. Então eu acho que a Sibéria e o Logan tem muito disso. Gente, eu tô falando meio rápido porque minha bateria tá acabando, então por isso eu tô mais apressada, assim. Mas vocês vão ter bastante minutos de Carol e Mari nesse vídeo. E eu queria dizer que o meu quarto casal é o casal de Like A Voice. Não poderia faltar ele, da EG. Eu sou muito apaixonada. Por mais que a bobona ache que essa fanfic não é boa, eu sou muito apaixonada pelo casal de Like A Voice, pela história deles, cheio de fogo e paixão. É aquele tipo de casal que você consegue pegar a tensão do amor deles no ar. E que eu torço muito por um final feliz. Que eu tenho certeza que com essa volta do McFly, com eles vindo pro Brasil, a inspiração da Gé vai voltar. E eu tenho certeza que ela dará um final muito incrível, digno na história desses dois. Também tem um outro OTP da minha vida, da Gé, que é o OTP de janeiro de 2006. Mas eu não vou falar qual é, porque se eu te falar qual é, eu estarei dando um spoiler incrível e vou arruinar a experiência de ler a fanfic. Por isso, leiam janeiro de 2006, leiam janeiro de 2006, leiam janeiro de 2006. Enfim, o meu quinto e último OTP da vida das fanfics é um casal muito, 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 muito engraçado, que você chora de rir com eles, que é o casal de Be Your Everything, da Caça Adria. Gente, sério, essa é aquela short da K que a menina foge do casamento dela e vai pra casa do melhor amigo de infância, que eles cresceram juntos. E aí, os dois vão se descobriram perdidos com essa chegada repentina dela na vida dele. E ela, que é toda mimada, vem de uma família super rica, acaba tendo que descobrir como que é viver, assim, bem longe daquela realidade que ela foi criada de leite com pera, todinho, danoninho, ou com Nutella. E é muito engraçado pra ver como que um garanhão super independente e essa patricinha super dependente vão se relacionar e ter que descobrir como que é essa vida a dois com aquele sentimento ali, escondido, que eles têm desde criança, mas não percebem. Bom, esses são meus cinco OTPs. Eu vou amar saber o de vocês. Inclusive, amei os OTPs da Mari. São casais também que eu sou super apaixonada. logo em Sibéria. Gente, é de casa da Mari. Meu Deus do céu. Eu queria te parabenizar pelo ano do canal. Eu tô muito, muito, muito feliz que o canal já tem um ano. Eu sei como esse canal e como esse espacinho é importante pra você. Eu sei o quanto ele te faz feliz. E, acima de tudo, eu desejo que você ainda faça muitos vídeos, ainda passe muito tempo alegrando os nossos dias com os seus vídeos e que a gente comemore os dois anos do canal, os três anos do canal, os quatro anos do canal e a pessoa faz com as duas mãos porque ela é de humanas e não percebe que tá colocando o dobro do número que você tá falando. Mas eu desejo realmente tudo isso de melhor pra você. Que você seja muito feliz e continue sendo muito feliz no canal. e que você seja cada dia mais realizada com o que você faz, que é um trabalho muito legal e muito divertido. Te desejo tudo de melhor se faz disso e eu espero que você tenha gostado do vídeo. E aí, pessoal? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se inscreve no canal da Karol, que é tipo o melhor canal. Se você já é inscrito no canal e tá assistindo pelo celular, tem um sininho do lado do botãozinho de inscrito. Aí vocês também podem clicar nesse botãozinho porque aí vocês recebem uma notificação quando os vídeos da Karol forem postados. Segue ela também no Wattpad. Ela vai colocar aqui o nome e lê a FUNFIC. Existe a mãe Londres que tipo a FUNFIC dela, ó. Awesome! E se eu fosse ter um sexto casal aqui, com certeza ia ser o casalzinho de Existe Amor e Moisés que é muito fofo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se divirtam bastante com os outros vídeos também. E até a próxima. Espero aparecer depois e ir no Rio de Janeiro. Tá bom? Então, é isso. Inclusive, Mário, muito obrigada pelas palavras de carinho em relação à minha FUNFIC. esteja sempre convidada para estar aqui. Estou torcendo para você vir aqui para o Rio para a gente gravar muita, muita, muita coisa. Eu sou muito grata pela sua amizade e estou muito feliz de ter a sua companhia aqui nesse vídeo. Super especial. Muito obrigada por acreditar também no canal comigo e dizer que você é uma pessoa incrível. Você merece tudo de melhor na sua vida. e você tem muito talento. Esteja sempre convidada para voltar aqui em outros vídeos com outras pautas. Inclusive, a gente tem que fazer aquela outra pauta que a gente já conversou sobre. Então, sério, muito obrigada. Não tenho palavras para agradecer. Você é incrível. Inclusive, leia o Memento, galera. Vocês vão se apaixonar e eu tenho certeza que Caru e Davi vão entrar na lista de vocês de OTP. e por hoje é só. Eu queria agradecer muitíssimo, muitíssimo por todos vocês que estão comentando e fazendo esse canal crescer mesmo nesse momento de recesso. Vocês são demais. Eu não tenho palavras suficientes para dizer o quanto eu amo vocês, suas lindezas. Em breve, estou de volta interona aqui com a mão 100%. Assim como a Mari, lembrar vocês que se você está vendo pelo celular, ative o sininho sinistro como diria o Bruno Bock e o Rolandinho do Pipocano. Assine o sininho sinistro porque toda vez que subir um vídeo do canal da Caputo no YouTube você vai ficar sabendo. Não esqueça de me adicionar no teu Orkut nas minhas redes sociais e também adicionar a Mari, seguir ela no Atpad, no Facebook e em várias outras porque ela é incrível e tem sempre histórias muito legais no Atpad dela e sempre... Ela é uma amor de pessoa e vocês vão amar conhecê-la se você não a conhece. Acho difícil se você for da comunidade do Universo Paralelo. Mas vocês vão adorar conhecer essa pessoa incrível, esse ser humaninho de luz que é Dona Mariana Bandeira. Inclusive, essa menina é muito responsa no tanto que ela é a beta de Doze Signos de Valentina e de Sunset Boulevard. Então, olha só que responsa essa menina é, não é mesmo? Muito obrigado, Mari! Desejo pra vocês um dia incrível de dia dos namorados, seja com os namorados verdadeiros ou com os literários, que são tão válidos quanto. E é isso, um grande beijo e até a próxima, pessoal! Tchau!